Bom dia, então eu comprei essa churrasqueira aqui, a 650F da Metal Vila Comprei no Magazine Luiza, eles acabaram de entregar aqui Eu estou abrindo ela, aqui tem algumas peças que eu retirei Eu vou terminar de desmontar ela, mas espero que não falte nenhuma peça Mas eu já não estou vendo a cantoneira, que é esse item 10 aqui Por enquanto eu não achei ela Já tirei aqui algumas coisas Na verdade eu acho que agora eu identifiquei a cantoneira Ela está presa aqui É, e essa peça aqui que eu não tinha achado antes Então eu vou desmontar aqui para mostrar para vocês Hoje está um dia chuvoso aqui, então não vai dar para eu tentar instalar Ela está bem embaladinha Então estou tirando aqui Parece que nenhum dos tijolos estão quebrando Aqui as peças Terminando aqui de tirar a embalagem Bom, eu já tirei o papelão Aqui eu verifiquei, já tem um amassadinho nesse chapéu aqui da Chaminé Mas não é muita coisa não, acho que dá para desamassar Olha, então já desmontei aqui, tirei da embalagem Churrasqueira Aqui as peças Veio tudo certinho Olha, a primeira impressão assim é que ela é bem boa Pena que eu não vou poder montar hoje Mas assim que eu montar eu vou fazer outro vídeo Testando ela Eu comprei no Magazine Luiza Aqui está a nota A entrega foi bem rápida Acho que deu um total em 7 dias É isso aí Tchau Obrigado.